Amor 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 Você tá tão bonita Quero que me diga O quanto me quer bem Na hora de acender a fogueira A chama dos seus olhos Fez-me arreviar Não podia te amar E quase morro de paixão Aquele verão Endoideceu Até a lua taputou meu coração A chavas tem o peito de calor Borrava o corpo todo de batom Nesse verão agora, vamos amar eu e você e o nenê Amor, você tá tão bonita, quer que me diga o quanto me quer bem Na hora de acender a fogueira, a chama dos seus olhos fez-me arrepiar Não poderia te amar, que quase morro de paixão Aquele verão enganheceu, batei a lua pra que pôr meu coração Achava-se o peito de calor, borrava o corpo todo de batom Nesse verão agora, vamos amar eu e você e o nenê Aquele verão agora, vamos amar eu e você e o nenê Aquele verão agora, vamos amar eu e você e o nenê